Nilce Silva é uma das pesquisadoras que trabalharam no Centro de Biotecnologia da Amazônia. Dezenove dias após o fechamento do local, ela lamenta a situação. Uma coisa é você sair com nove anos de ter direito trabalhista, aí você já fica tranquilo. Agora em plena crise, você sair nessas condições, receber um mês e agora em mês de julho somente dez dias. E aí? E agora? O centro existe há mais de dez anos e foi criado com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para a indústria local e dar suporte à economia na região amazônica. O encerramento do convênio com a Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera fez com que as atividades do CBA fossem paradas no dia 10 de junho, deixando 48 pesquisadores sem trabalho. Lá dentro estão apenas os voluntários, uma equipe de 13 pessoas que ainda trabalha nos setores de farmacologia e biotério, para dar um destino ético aos animais e materiais perecíveis até o dia 30 desse mês. O problema está no fato de o CBA ter sido criado sem um modelo de gestão e de CNPJ, o que impede a contratação dos pesquisadores. Para impedir o fechamento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, assinou um termo de execução descentralizada, onde transfere a responsabilidade de administrar o centro para o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. O Inmetro já tem expertais nesse assunto, porque ele trabalha com inovação também. Eles vão ter muito mais facilidade para fazer esse chamamento público do que a SUFRAMA, que não tem expertais nesse assunto, abrindo para que a sociedade possa participar, dando maior transparência. Para a Comissão do Movimento ProCBA, a assinatura do convênio não resolve o problema. Aqueles problemas que a gente sempre falou, que a sociedade sempre cobra, que é cadê os processos, cadê os produtos que o CBA gera, não vão conseguir chegar à sociedade porque, como eu te falei, o Inmetro também é uma autarquia federal. Ela não vai conseguir firmar essas parcerias com os entes privados. Ela não vai conseguir credenciar os laboratórios para que eles tenham pleno funcionamento. O superintendente interino da Zona Franca de Manaus, Gustavo Igrejas, afirma que a mudança para a pesquisa aplicada é o passo inicial para a solução da questão da personalidade jurídica. Isso é uma determinação do nosso ministério. Você tem um modelo lá na frente, onde cada vez mais o CBA dependa menos de recursos públicos e passa a ser gerido com recursos privados provenientes do seu próprio conhecimento gerado. Mais de 100 milhões de reais já foram investidos no centro.